Desprezando toda dor Fechas traspassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor Pode a noite escura ser no servir, Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem os laços de Satã, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a greia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar, está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós dali Sei assim que por mim Cristo vela aqui Se entre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus me conduz Posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a greia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz A Jesus, minha luz, que me quis salvar A Jesus, minha luz, que me quis salvar A Jesus, minha luz Teus, minha luz, que me quis salvar A Jesus, minha luz, que me quis salvar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Prometeu, com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, e ricas bênçãos sem paz. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Dá-nos, Senhor, amplamente, Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faze os Teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os Teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a salvação. que não me atrevo a dor, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus, Senhor, com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais, unido a Ti, Jesus. Oh, traz em mim, que nunca me desvio, de Ti, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre, seguirei, mesmo que as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei, e se chegar à beira desse rio, quento por mim, quiseste atravessar, com Tua mão. Segura bem a minha, e pelo mundo alegre, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus. Oh, leva-me contigo, pra onde eu vós e Teu eterno amor. Eterno amor. 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 Ó, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi E em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quão ditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Pela fé Pela fé que uma vez me foi dada Pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero andar de valor em valor E seguir a Deus E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus De Deus quero vestir armadura Pra lutar com coragem e valor Pois é que a peleja é Pois é que a peleja é dura Em Jesus eu farei mil proezas No combate da fé No combate da fé e do amor E coroa que me dará Deus E coroa que me dará Deus Eu direi ao fim dar esta liça Combati o combate do amor E coroa terei de justiça Que no céu Que no céu me dará Deus Que no céu me dará Deus Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Em Jesus Não desanimes, Deus proverá Deus velará por ti Sob suas asas te acolherá Deus velará por ti Seu coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-te dele, nas tentações Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Como estiveres Como estiveres, não temas Mas vem Deus velará por ti Deus velará por ti Ele te entende Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Seu vem te acompanharus Seu olhar te acompanhará Seuéré te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-te dele nas tentações Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Como estiveres, não temas Vem, Deus velará por ti Ele te entende, te ama bem Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Deus velará por ti Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Em Jesus Eu tenho alegria Eu tenho alegria Em Jesus Oh doce harmonia Em Jesus Desfruto a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem comparável Em Jesus No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça infinita Em Jesus Oh bênção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho a salvação Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre hei de vencer Em Jesus, não temo o mal e a morte Em Jesus, estou firmado e forte Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre hei de vencer Em Jesus, meu barco rumo ao norte Em Jesus, eu sempre hei de vencer Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Ainda que seja a dor Que me una a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Minha alma cantará Minha alma cantará A Ti, Senhor E em Betoel E em Betoel Alçará Padrão Padrão De amor Eu sempre hei de rogar Minha alma cantará Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti E quando Cristo Enfim Me vier Chamar Nos céus Com serafins Irei Morar Então Me alegrarei Perto De Ti Perto Meu Rei Perto De Ti Meu Rei Meu Deus De Ti De Ti De Ti Amém. Quão bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Gozo, paz, consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão eterno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Disto provas nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo e vida no futuro Nele podemos alcançar Gozo e vida no futuro Nele podemos alcançar Oh, Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim domer Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem Tais águas não podem a naltragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Ó, peço-te, vem banir De ondas do mal que me encobrem Quem me fará sair? Pereço-te, vem banir Pereço sem ti, ó meu mestre Vem logo, vem acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem a naltragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Que leva o Senhor Rei do céu e mar Sossegai, sossegai Seja o Senhor Rei do céu e mar